Ei, você já parou pra pensar em como nascem as pinturas em paredes? Vem comigo que eu vou te mostrar todo o meu processo criativo. Tudo começa no papel, onde eu crio rascunho com todos os detalhes, temas e pedidos dos clientes. Eu crio tudo nessas folhas aqui do caderno com folhas destacáveis, folha pontilhada e folha quadriculada. E eu crio todo rascunho com lápis e borracha aqui no papel. Tudo em escala reduzida, exatamente como eu pretendo passar a arte final com tinta pra parede. E tudo vai tomando forma. Já vai deixando muito like nesse vídeo, compartilha, salva pra não perder e deixa aqui nos comentários o que gostaria que eu pintasse na sua parede. Ou o que você pintaria na sua agora que você aprendeu. E com as canetas em mãos vem o pensamento positivo e a mágica. 1, 2, 3 e já! E a nossa parede tomou forma. Beijos, fui!